Opa! E aí meu povo, tá chegando a hora! Bom demais! Bem, antes disso quero falar pra você, convidar você a vir assistir um vídeo especial do Grande Vale Faz a Festa, imperdível e inesquecível, não é mesmo? Lembrando que dia 14 de junho acontece uma live solitária Grande Vale FM, especial demais e imperdível. Fique ligado, dia 14 de junho, aqui no nosso canal, a partir do meio-dia, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho e aguardamos você! Vocês que são lindas, maravilhosas, e tudo lá! Deixa eu ver as mãozinhas aí, imagina, ó! As vezes sinto as pernas bombas, sinto-me faltar o ar, é um fecante, o coração parece e vai parar, e a visão que se procura em meio a tanta gente. Cada motivo é um motivo pra eu te procurar, inseguranças, incertezas querem me barrar, A cada passão, tropeço, eu tô indo pra guerra É confusão de sentimento pro meu coração Eu travo em sua frente, sinto gelo em minhas mãos E mesmo assim tive coragem e vou te descer Meu ponto de equilíbrio O meu comando é você, é tudo o que eu preciso A força que me faz viver Amor perfeito tem começo, meio e não tem fim Eita, povo apaixonado de Naiso! Alô, empatinga! Cadê essa bombinha assim? Uuuh! Aô, quem tá feliz é o brinco! Aô! Aô, paixão! Alô, camarada! Agora você vem com essa De pedir o tempo pra pensar Pensar em meio a pouco e sem essa ideia Se for pedir o tempo, eu perdi o tempo pra pensar Não dá fim, vale agora Perfiro não deixar pra outra hora Você sempre ouvindo as companhias Então permita agora Que amanhã já faz dois dias Aí eu saio, eu caio fora e nem olho pra trás Eu não sou durão, mas é de mim que eu gosto Mas perdi um tempo, é perder tempo Não tem nada a ver O tempo que me perde eu já uso pra te esquecer Música Alô, patina! Música 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 Obrigado.